A jornada do buscar conhecimento. Eu acho que o primeiro desafio que eu tive que vencer para começar a buscar essa metodologia, a construir essa metodologia, foi sair do modo eu sei. Eu sabia um monte de coisas. Eu sabia um monte de técnicas, um monte de teorias, um monte de habilidades, um monte de regras do mundo de negócios, mas o primeiro desafio foi sair desse do eu sei. E depois disso foi começar a buscar referências de pessoas no mundo que tinham realmente passado para essa jornada, que tinham realmente vivido, porque hoje é muito comum as pessoas falarem sobre teoria, mas não terem essa experiência na prática. muita informação fora do país, porque se você pega mesmo as referências dos Estados Unidos e eu tenho alguns mentores meus nos Estados Unidos, que são pessoas que estão desde a década de 70 trabalhando, toda essa visão de como é executar, de como colocar as coisas na prática, no empreendedorismo, isso fez uma diferença gigante para mim. Então assim, se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque eu tive pessoas que passaram primeiro por esse caminho. E o segundo passo foi que eu tive realmente a coragem de colocar que muitas coisas eu não sabia. E aí quando eu tive essa coragem, aí sim eu consegui trilhar esse caminho, com a ajuda dessas pessoas, com as referências dessas pessoas, com o suporte dessas pessoas, aí sim trilhar esse caminho. Então o grande ponto é eu buscar pessoas que tenham vivido isso. O segundo ponto é eu ter, e eu vou usar essa palavra, talvez é humildade, tá? De poder olhar e falar assim, nossa, isso talvez eu não saiba, ou isso realmente eu não sei, ok? E o terceiro ponto é buscar um caminho que já seja trilhado, e não apenas mais informação.